Polícia Federal faz mandado de busca e apreensão contra o empresário bolsonarista Milton de Oliveira Júnior da Jovem Pan. Alô, estimados, hoje é o dia fatídico, dia 27 de junho, terça-feira. Aí na tardinha, a partir das 18 horas, teremos o julgamento de Bolsonaro, se ele vai se tornar inelegível ou não. Vamos apostar as fichas. O que você acha? Mas antes disso, eu vou repercutir. Eu garimpei na internet aqui uma fala que você vai assistir logo após o meu comentário de um diretor afiliado à Jovem Pan de São Paulo, de Itapetininga. O nome dele é Milton de Oliveira Júnior. Ele foi para a rede social dizendo que financiou, que tinha comprovantes de ter apoiado as manifestações dos bolsonaristas golpistas do dia 8 de janeiro. Em um programa local de rádio, Milton de Oliveira Júnior afirmou que ajudou os patriotas a irem à Brasília protestar contra o governo Lula. Ele disse ter contribuído com recursos em dinheiro e que tem os comprovantes das transações via PIX. Você deu mal, meu amigo. Já perdeu a filiação da Jovem Pan e eu acho que ele vai perder muita coisa até a sua liberdade. Acompanhe o videozinho que ele, todo arrogante, todo prepotente, diz que financiou os patriotas bolsonaristas golpistas. Se você gostou do vídeo, aqui em cima tem um maizinho. Se inscreva aí, professor Dejalma, analista político. É, é, patriotas aqui de Tapetininga poderiam ser prejudicados. Eu contribuí, deputada. Pode me denunciar. Eu contribuí, entrego o recibo pra senhora. Pode vir buscar aqui. Eu ajudei. Não tenho medo de assumir o que eu faço. Tá lá. Se eu tiver que ser preso porque eu ajudei alguns patriotas a irem pra Brasília, é, 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 fazer, fazer protestos contra um governo ilegítimo, que eu seja preso, deputada. Não há problema nenhum. Não há problema. A gente tem que assumir os compromissos que a gente faz. Eu não tenho medo da justiça. Eu contribuí, deputada. Se a senhora quiser, eu mando no teu WhatsApp depois os recibos de PIX. Quer? Eu mando. Não tem problema não. Tá lá com o meu CPF. Tá? Tá?